Alvo de críticas e ataques no primeiro turno, os principais institutos de pesquisa eleitoral projetaram com mais exatidão a intenção de voto no segundo turno para a presidência. Foi resultado de uma nova técnica de pesquisa aplicada no Brasil. A matemática das pesquisas desta vez ficou mais próxima da vontade do eleitor. A diferença de votos entre o ex-presidente Lula e o atual Jair Bolsonaro ficou dentro da margem de erro dos principais institutos do país. O petista venceu com 50,9% dos votos válidos contra 49,1% de Bolsonaro. Nas vésperas do segundo turno, o IPEC indicou a possibilidade de vitória de Lula com 54% dos votos contra 46% de Bolsonaro. O levantamento do IPESP mostrava um placar de 53% a 47% a favor do petista. O Datafolha indicava 52% a 48%, também favorável a Lula. Os institutos Paranapesquisa e MDA foram os que mais se aproximaram do resultado das urnas. Já o levantamento da Quest apontou a vitória de Lula por 52% a 48%. Mas ao usar um mecanismo chamado de Likely Voter, expressão que significa eleitor provável, uma novidade do segundo turno, a Quest praticamente acertou o placar, 51% a 49% a favor do petista. O modelo de Likely Voter, que já é adotado nos Estados Unidos, é uma contribuição para isso, porque por um lado, desconta o efeito da extensão, que é para isso que eles foram criados, e por outro, faz com que a gente tenha estimativas mais próximas do que a gente vai ver nas urnas. Daqui para frente, eu acredito que as próximas eleições, a gente vai ver sim, esses modelos de Likely Voter já aplicados desde o começo do primeiro turno. Os institutos de pesquisa viraram alvo de aliados de Bolsonaro depois do primeiro turno, quando os resultados apontados pelas pesquisas ficaram longe do que indicaram as urnas. A ofensiva bolsonarista partiu do Ministério da Justiça, que acionou a Polícia Federal e o CAD, o Conselho de Ordem Econômica, para investigar os institutos. A ação foi contida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O próprio filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, encaminhou um pedido de CPI na Câmara. O senador Marcos Duval fez o mesmo no Senado. O ataque foi um exagero, segundo o pesquisador. Me parece que ele veio acompanhado de uma certa tentativa de destruir a ciência como um todo. E os institutos, o jornalismo, acabaram fazendo parte desse processo.